Olá, minha amiga, você pediu? Eu estou aqui para te indicar um tratamento para os seus pés. Pé rachado, pé muito seco, trincando os pés e até sangrando, a solução está aqui. São os olhinhos mágicos para os pés. Você pode usar também nas pernas. Se você está com as pernas muito ressecadas também, além de passar nos pés, pode passar também nas pernas. Você vai associar esses cinco olhinhos maravilhosos, são olhos essenciais e vai passar de manhã e à noite. Então, um pé bem cuidado, lógico que é muito legal, né? Além de ser mais bonito e tem pessoas também que sentem muitas dores. Isso mesmo, quando trinca mesmo, vira até uma ferida, até chega a sangrar, entendeu? Então, temos que cuidar do pé, porque é o pé que segura o nosso corpo, né? Então, temos que ter muito carinho pelos nossos pés. Você vai comprar óleo essencial de alecrim, 30 ml, óleo de cenoura, 30 ml, óleo de aloe vera, 30 ml, óleo de amora, 30 ml, e, por último, o óleo de andiroba. Ele é ótimo para ressecura nos pés. O andiroba, associado com isso aqui, dá um resultado maravilhoso. Aí você vai misturar no vidro, como está aqui, ó. Não precisa colocar na geladeira, ele não estraga depois de pronto. Ele tem dois anos para você usar. Lógico que você não vai guardar dois anos. Você tem que usar, senão não vai fazer efeito, né? Misturou tudo, passa de manhã e à noite nos pés e pode passar também nas pernas. Você quer saber como você pode adquirir esses olhinhos? De qualquer lugar do Brasil? Só você ligar para 011-29-50-23-04. 011-29-50-23-04. E eu queria também indicar para você o meu livro, As Ervas e Seus Poderes. Esse livro está bobando. Obrigado, gente, pelo carinho. As pessoas comprando, dando de presente para amigos. Tem gente que chega aqui pedindo 10, 15 livros para dar de presente. E o pessoal está gostando muito desse livro. Porque tem tratamento aqui para tudo. Isso mesmo. As Ervas e Seus Poderes. Esse livro você compra também só pelo telefone. 011-29-50-23-04. 011-29-50-23-04. Também se quiser mandar um zap, pode. Para 99162-9753. Zap. 011-99162-9753. Se você quiser também comprar o livro, Se você quiser comprar na internet, Você pode entrar no Empório André Rezende. Rezende conhece e comprar o livro lá também. Tá bom? Lá tem várias formas de pagamento E pode dividir em várias parcelinhas. Um abraço a todos e até a próxima dica. Tchau. Tchau. Tchau.